Música Nesta segunda-feira foram celebrados os 25 anos de criação da Secretaria Estadual da Cultura. O ato em comemoração aconteceu no Museu de Artes do Rio Grande do Sul e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Cultura Victor Hugo. Na solenidade foram apresentados os novos integrantes do Conselho Estadual de Cultura e também foi homenageado o ex-governador Pedro Simón, proponente do projeto de lei do Executivo que criou a Secretaria em 1990. Então isso é um trabalho que tem que continuar reafirmando o papel da Secretaria da Cultura na construção de uma sociedade como nós queremos. E a gente está lá todos os dias trabalhando pensando que ela tem que chegar na vida das pessoas, que a gente tem que apresentar resultado para a sociedade. É isso que nos motiva, é hora de reverenciar o passado e de acreditar que a gente pode, a gente pode juntos construir um futuro melhor. A cerimônia foi encerrada ao som do Parabéns a Você, executado pelo Quarteto de Cordas da Escola da OSPA. Aplausos 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 Aplausos